E ele lhes respondeu, veja que ninguém vos engane, veja que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Irmãos queridos, embora o capítulo 24, versículos 4 a 31, se refira especificamente aos judeus, vários itens nesta sessão também se referem à igreja, se aplica à igreja também. Por quê? Porque a igreja vive nesse período em que os judeus estão. Então, versículos específicos sobre a tribulação também se aplica à igreja. Tem versículos específicos que tratam do evangelho, com certeza isso diz respeito à igreja. Então, não vejam esses versículos, ah, isso aqui é só para os judeus. Não, podemos aplicar para nós, tá bom? A palavra de Deus sempre se aplica para todos nós. Então, aqui fala, veja que ninguém vos engane, o Senhor está alertando, cuidado, vocês precisam se preparar para não serem enganados, porque viu muitos irão a meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Enganarão de que jeito? Quem que esses vão enganar? Vão enganar aqueles que não têm o fundamento da palavra. Hoje, se vocês notarem, hoje, a maioria das pessoas não tem muito conhecimento da palavra. No catolicismo, por exemplo, a gente ama todos os católicos, a gente ora por eles, prega o evangelho para eles, e tem muitos que amam o Senhor, são muito piedosos, e querem praticar, querem acercar-se a Deus, querem se aproximar de Deus, mas não têm o conhecimento da palavra. E tem muitos evangélicos também, muitos evangélicos, que apesar de irem para os cultos, terem a Bíblia, mas não conhecem muito a palavra. Então, por isso que hoje tem líderes que falam qualquer coisa e aí as pessoas são enganadas, vão atrás, vão atrás. Mas nós temos hoje um grupo de irmãos, quer dizer, no mundo hoje, por exemplo, no mundo hoje, entre a população inteira, tem muitas pessoas. No Brasil, nós temos mais de 3 milhões e 500 mil pessoas que são terraplanistas, que creem que a terra é plana, não é redonda. Então, creem nessas coisas. Nós temos muitos irmãos também, que creem nisso, sabia disso? Tem vários irmãos, durante as conferências sempre aparecem alguns e vêm me procurar. Os irmãos que cuidam deles, se preocupam com eles, vêm me procurar. São irmãos terraplanistas, que creem que a terra não é redonda. A gente tem que mostrar para eles os versículos na Bíblia que mostram que a terra é redonda, que Deus criou a terra de forma redonda. Então, se hoje, nessa situação, muitas pessoas já são enganadas, imagine naquele dia. Eu não estou falando agora de ser enganado pelos fake news, pela teoria da conspiração, essas coisas. Estou falando de enganado no aspecto espiritual. Então, o Senhor está alertando. Cuidado, ninguém vos engane. Muitos viram ao meu nome. Eu sou o Cristo, se nós não conhecermos a palavra. Por isso que eu tenho um encargo de passar essa parte de Mateus 24. E o Pedro e eu, nos fins de semana, sempre tocamos algo da vinda do Senhor. Não é para satisfazer a curiosidade escatológica de vocês. Não, não. Mas é para dar o conhecimento suficiente. Vocês têm um fundamento da palavra, para que, quando chegar realmente a hora, vocês saibam o que é bíblico e o que não é bíblico. O que é verdade e o que não é verdade. Quem não tiver esse conhecimento, vai querer estar. Oh, o Cristo está lá e vai correr atrás. Vai correr atrás. Se nós queremos perseverar até o fim e ser tomado e não deixado, nós precisamos ter o fundamento da palavra. A palavra no seu aspecto fundamental e a palavra no seu aspecto profético. Eu não vou gastar muito tempo explicando. Eu acho que você entende o que eu quero dizer. Fundamental são os fundamentos das verdades sobre a economia neotestamentária de Deus. Então, hoje nós temos os fundamentos da fé cristã, volumes 1 e 2. Fundamentos da liderança cristã, volume 1. Então, a editora e vários irmãos estão se dedicando a isso. Lançando, publicando livros com esses fundamentos das verdades, que vão desde a redenção de Cristo até a nossa glorificação. Itens da igreja, itens do reino, itens sobre quem é o pai, quem é o filho, quem é o espírito, itens sobre a vida, etc. Cristo, o espírito, todos esses itens tão importantes e da nossa plena salvação. E também a palavra profética. São as palavras que nos dão a direção de como nos preparamos para a vinda do Senhor, de como nós marchamos como um exército. O que o Senhor hoje está enfatizando? Então, nós estamos caminhando como um todo. Cada um tem a sua vida pessoal com o Senhor, mas como exército, nós temos uma vida coletiva com o Senhor. Então, nós precisamos ter o fundamento da palavra. E aí, irmãos, eu quero dizer para vocês, não tem atalho, não. Nós precisamos estudar a palavra. Ter o fundamento da palavra. Quem não tem o fundamento da palavra, será enganado. Isso eu posso dizer para vocês, irmãos. Como hoje, muitos cristãos são enganados. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis. Hoje estamos ouvindo isso. Guerra, rumores de guerras, está toda hora. Cada vez mais, cada vez mais. Não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Então, o número de guerras está aumentando. E eu creio que também, quando fala assim, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, é porque o Senhor também estava prevendo que no tempo do fim, os meios de comunicação tornariam as notícias mais conhecidas. Tudo que acontece em qualquer cantinho da terra, poucos minutos depois já está sabendo. Explodiu lá, aquele porto lá no Líbano, em Beirute, um minuto seguinte, todo mundo já estava sabendo. Nevou! Agora, no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul ali, todo mundo já está sabendo. Porque não tem mais notícia. Sim, que fica assim. Todo mundo fica alheio às notícias. Todo mundo tem celular, tem internet, tem televisor. Então, a gente está ouvindo mais e mais falar de guerras e rumores de guerra. Qualquer guerrinha. Toda hora a gente está vendo pessoas morrendo. No Rio de Janeiro, nas cidades grandes, tiroteio, crianças morrendo, mulheres morrendo, pessoas voltando do trabalho, levam um tiro, bala perdida. Tudo isso é guerra. Por quanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. É isso aí. E haverá fomes. Nós estamos sabendo. Há fomes. Há fomes. No Brasil tem fome. Muita gente passando fome. Por outro lado, muita gente que desperdiça comida. Por isso, irmãos, nós não podemos ofender o Senhor. Tem que cuidar para não desperdiçar comida. Comer, pôr no prato que a gente vai comer. Não jogar fora a comida. Fomes. Terremotos. A gente ouve muito falar de terremotos. No meio da pandemia, esses últimos meses, quantos terremotos já aconteceram? Além da pandemia, mais terremotos ainda. Bom, em vários lugares. Perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para cumprir? Essa é a passagem paralela, passagem irmã, da passagem que nós estamos lendo em Mateus. Respondeu ele, olha, que ninguém engane vocês, viu? Porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu! E também chegou a hora. Não sigam. Não sigam. Aí tem que ter o fundamento da palavra, né, irmãos? Quando ouvirem falar de guerras e revoluções, não se assustem, porque é necessário que primeiro aconteçam essas coisas. Mas o fim não será logo. Então lhe disse, levantar-se a nação contra a nação, e reino contra reino. Bem parecido. Por que eu pedi para ler Lucas? Porque em Lucas nós temos alguma informação nova no próximo versículo. Haverá grandes terremotos. Não só terremotos. Grandes terremotos. Epidemias. É isso que eu quero falar. Epidemias. Pandemias. Então o que nós estamos experimentando hoje é um cumprimento desse versículo. E fome em vários lugares. E aqui, em Lucas, esse versículo fala de algo mais até. Coisas espantosas. O que é espantoso? O que são coisas espantosas? São coisas que nunca, ninguém viu ainda. Mas que vão acontecer. Não se preparem, irmãos. Podem acontecer coisas espantosas. Vocês sabem, né, irmãos? Os cientistas, se vocês acompanham as notícias, os cientistas estão hoje, todos os astrônomos estão lá preocupados com um asteroide que está se aproximando da Terra de novo. Então, eles estão calculando para ver se não vai atingir a Terra. Irmãos, se um desses asteroides gigantes atingir a Terra, é o tempo do fim. É o sexto selo já acontecendo. Aí, irmãos, se você, ah, eu quero me preparar, daí talvez não dê tempo. Eu vou dizer uma coisa, não dê tempo. Porque quando acontecer o sexto selo, irmãos, o arrebatamento é logo em seguida. O sexto selo é o estopim que vai desencadear a explosão do dinamite da Grande Tribulação. que vai desencadear o sexto selo é o estopim a Terra.